Olha só, bom dia pra todos. Sim, tempo muito bom pra todo o Brasil e tem chuva, tá? Na região sul, o tempo mudou mais cedo, já choveu desde a madrugada em São Borja, Uruguaiana e Santa Rosa. E tem chuva prevista o dia inteiro no restante da região. Por quê? Tem uma área de baixa pressão entre o Paraguai e Uruguai e você já sabe, né, que baixa pressão significa bagunça no céu e também impedindo a chuva no Nordeste. O inverno é pra ser mais úmido em alguns estados nordestinos, mas o vento úmido não está conseguindo provocar chuva. Tanto que dos 521 reservatórios que nós temos no Nordeste, hoje mesmo a gente vai ver que a chuva prevista no Nordeste, no próximo mapa você vai ver. Só que, olha, é chuva isolada passageira do leste do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. No restante da região, com exceção aqui do norte do Maranhão, tempo bem firme. Umidade abaixo de 20% hoje no oeste da Bahia e Goiás, tá certo? Chuva então aqui mais uma vez na região sul e sul de Mato Grosso do Sul. As temperaturas podem chegar aos 35 em Palmas, a mesma de Cuiabá e 34 em Manaus. Pra encerrar, é muito importante você saber que está no sul, que amanhã, além das áreas de instabilidade de hoje, vai acontecer uma frente fria essa noite que vai aumentar as áreas de instabilidade. ada por Deus. E aí Obrigado.